Se inscreva no canal e se inscreva no canal. Não vou fazer de todas, umas mais antigas eu não vou ver porque eu não tenho saco, tá ligado? Eu vi a do... não sei se tem ideia, eu fui ver a do... a do Giorno Giovanna, do Crono. Moleque, eu... não, 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 não vou pegar tantas antigas assim, tá ligado? Mas enfim, bora ver que é do Coco Chibou, estou torcendo pra ser boa, afinal é do Coco Chibou, né mano? Mano, lua superior 1, mano. Como é antiga? Nossa, bem que o mangá já acabou faz tempo, né mano? Já deve ter, enfim, foda-se mano. Bora ver esse Paranauê aqui, mano. Dale. Beijo é boa, mano. Nossa, a voz mudou muito, tá? Muito. É o Bolt, né mano? Não tem como. É o Tó. Eu não lembro do passado, né mano? Antes ele virar o Aníptico. Droga, por que você me salvou? Eu queria ter morrido, mano. Mano, esse irmão é muito pai, né? Mas imagina, tem um irmão que, tipo assim, ele vê que ele é mais talentoso que você, e ele vai embora pra deixar você com tudo, e aí quando você tá quase morrendo, ele te salva. Mas que droga de irmão é esse, mano? Mas que droga, mano? Eu não quero isso não. Não, 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 mano. Todo sentido pouco de bom, mano. Lúcido. Aí, fodeu. Tá vendo aqui pra moer, mano. Glutado. Vai vir pouco de bom, né? Que da hora! Nossa! Mano, esse refrão bom? Falando em japonês. Foda. Cara, esse refrão... Mano, esse refrão genuinamente ficou muito foda. Tipo, pras músicas de hoje em dia em si, mano. Eu curti pra caralho. Nossa! Cara, é muito da hora esse refrão. Muito massa, muito massa. Que você tinha na testa, te faz morrer jovem. Será? Eu não podia morrer antes de te derrotar. Eu quis ser mais forte. Mesmo com a morte batendo na porta. A idade não impede o seu corpo. Eu não acredito que perdi dessa forma. Você não me matou porque você tá morrendo. Humilhado. Ah, é, né? Tem esse lance aí. Ele... O velhinho ia ganhar, né? Se eu não tô louco. O velhinho ia ganhar do... Do coachbowl. O velhinho não, né? Esqueci o nome dele. O... O cara fodão lá do sol, mano. Foda-se. Mais forte de todos. Absoluto entre todos os espadachinhos na terra. Dane-se. Ele ia ganhar, não ia não? E aí ele morreu de velhice. Se eu não me engano, era isso. Se eu não me engano. Mano, brutal, velho. É um velho. Não tem gente. É. Agora. Menino ganhou, né, mano? As ordens de musa são claras. O torme é seu superior. Mesmo que isso te rir. Não vou te perdoar caso o contrário. Entendo. Você é descendente da minha antiga família. Então eu te respeito. E em prova disso. Pra te enfrentar, vou tirar a espada da barra. Já feitou seu braço e tirou. Mas a luta nem começou. Quem é você é uma farsa de demônio. Já que eu trupe lajeitou. Então eu vou lutar assim. Mas não reclame. Se eu mandar todos pro inferno. Nossa, moleque. Caralho. Que boizinha, moleque. Caralho. Que boizinha, moleque. Que boizinha, moleque. Que boizinha, porra. Que eu só não queria conviver com a derrota. Que me olhe no reflexo e veja-se horrível forma. Que eu só queria ser forte. Não esse monstro de agora. E morreu pro espelho. Foda. Espera. Esse aqui é pra um bom, moleque. O que é isso? Concentrar. Cara. Esse refrão ficou delícia, tá? Delicinha, mano. Porra. Mano, sem brincadeira. Se eu estivesse ouvindo na época atual, tá ligado? Com as músicas que eu... Dia. Eu ouvi um vídeo da... Brutal, mano. Brutal. Mas enfim. Se eu estivesse vendo uma música. Tipo assim. No tempo em que ele tava lançando essas músicas aqui. Sem ver as novas dele. Que são... Foda pra caralho, tá ligado? Eu daria um 10 pra isso daqui, mano. Papo 10, velho. Com a meta que tava naquela época. Com as músicas antiguinhas que eu me lembro. Porra. Esse daqui é um 10 fácil. Um dos melhores refrões de música antiga dele. Muito maneiro. Pro dia de hoje. Eu vou dar um 8 pra isso daqui, mano. Mesmo assim ainda foi muito foda. Esse refrão é muito pica, tá ligado? É um bagulho... É um refrãozinho meio curto. E viciante, mano. Muito bom, mano. Muito bom. Porra. Uma das melhores antiguinhas dele, tá? Bem da hora. Bem da hora. Aguarde, mano. Para muito... Muitas... Opiniões fortes, né? Do tier list. Ai, mano. Fodeu, mano. Eu e meu amigo tamo morto, mano. E o Nobre. Até a próxima, mano. Tchau, tchau, velho. Tchau, velho.